No império das corporações, nós vemos aí o ministro proibindo a criação de novas faculdades de medicina. Na minha opinião, uma decisão precipitada que seguiu a solicitação de uma corporação tremendamente poderosa, pelo jeito que é a dos médicos, da medicina, sei lá, dos médicos, corporações. Entendo que os médicos querem ganhar muito dinheiro, tanto assim que é comum a gente ver que a maioria tem dois, três, quatro empregos, o que é ruim, porque isso afeta a qualidade do trabalho deles. Agora, muito, mas infinitamente melhor do que proibir faculdades de medicina, farmácia, de enfermagem, nessa área de saúde, seria a qualificação, a certificação. Dizemos, olha, essa é uma faculdade de três estrelas, quatro estrelas, ela está habilitada a formar pessoas para esse tipo de atividade ou aquela. A OAB deu um exemplo fantástico com o exame da ordem. O bacharel, ele pode trabalhar junto a um advogado que foi aprovado pela OAB. Juntos, eles fazem muito. O bacharel, ele estudou direito. É um engenheiro estudar direito, seria fantástico se pudesse. Mas pode, qualquer profissão pode. Agora, o exercício da profissão com os direitos plenos depende de avaliações. Na própria engenharia, eu fico assustado de ver engenheiros recém-formados trabalhando em empresas e projetos de grande responsabilidade. Eu imagino que eles tenham a supervisão justa e necessária de profissionais experientes, de alto nível. Porque é uma loucura pegar, como nós vimos no acidente lá em Minas Gerais, que é rompimento daquela barragem, um amadorismo, talvez, ou uma irresponsabilidade colossal. O Brasil precisa de assistência clínica, médica, principalmente no interior. Qual é o médico que se forma no Rio de Janeiro e está querendo trabalhar no interior do Amazonas? ou do Pará, Belém, sei lá lá, em outros lugares. Belém é uma cidade boa. Nós temos carência monumental de profissionais. E o salário não pode ser padrão, tem que ser em função de uma qualificação gradativa. A engenharia, nós já tivemos engenheiro de operação. Era ótimo, era uma boa ideia. Infelizmente, o pessoal quis demais e acabou mudando, acabando com esse curso. Hoje tem o tecnólogo, esse é ótimo, os institutos. Nós precisamos de profissionais bem preparados em todas as atividades, desde o pedreiro, marcineiro, até o cientista. Aliás, quando eu vejo na mídia formal, eles entrevistando cientistas, na opinião deles, cientistas, eu me divirto, porque a gente conhece a pessoa e sabe quais são as limitações delas, ou o interesse delas. É o caso da energia renovável. Há um lobby industrial colossal. E nós servimos de cobaia. Mas o Brasil é um país fantástico, o Nordeste, ele tinha que estar numa... Pô, lá tem petróleo, tem vento, tem sol, tem rios. O Rio São Francisco, afinal, passa por lá. É uma região riquíssima, mas põe rico nisso, em energia. Agora, cada etapa, cada solução tem seu custo e tem benefícios. E tem maneiras de serem usadas. Então, essa inteligência nós temos que ter. E muito cuidado com as corporações, com os grandes grupos industriais, com os lobbies que a Operação Lava Jato mostra de trás para frente e de frente para trás. E outras, da Polícia Federal, Ministério Público, etc. Parabéns ao Brasil. Nesse momento, está sendo fantástico. Mas, os maus espíritos continuam atuando.